Localizado no interior do município de Calçoene, litoral norte do estado do Amapá, está o Parque Arqueológico do Solstício. Um sítio arqueológico conhecido por abrigar o Observatório Astronômico de Calçoene, o local fica em cima da colina, onde é possível observar imensos blocos de pedra fincados ao chão que curiosamente apontam em direção ao céu. Além disso, as 127 rochas que compõem o complexo se encontram posicionadas de forma circular, semelhante ao famoso círculo de pedra inglês Stonehenge, vindo dai seu apelido de Stonehenge do Amapá. Embora não seja tão grande quanto seu primo inglês, ele é um achado muito importante para o estudo da arqueologia amazônica. Afinal, o misterioso círculo de pedra surpreende com seus 30 metros de diâmetro, composto por blocos de rochas talhadas feitas de granito que chegam a ter até 4 metros de altura e que podem pesar até 2 toneladas. O real propósito dessa gigante construção gera inúmeras teorias. Há quem diga que o Stonehenge do Amapá foi construído há no mínimo 2 mil anos, assim como outros círculos de pedra semelhantes encontradas na vizinha Guiana francesa. E segundo as evidências encontradas, sua principal função era servir como calendário e observatório astronômico. Foi proposto também que um dos monólitos se alinha perfeitamente à trajetória do Sol em um dia específico do ano. O famoso solstício de inverno do Hemisfério Norte, que acontece entre o dia 21 e 23 de de dezembro, quando o astro-rei, o Sol, atinge o maior grau de afastamento angular do Equador. Nesta data específica, nenhuma sombra da rocha é projetada no chão, um alinhamento perfeito, consciente, e que muito provavelmente foi construído assim com a finalidade de marcar o solstício. Sabemos que não é de hoje que o homem é fascinado pelo céu, e com a sedentarização de tribos indígenas e o desenvolvimento da agricultura, o céu deixou de ser apenas um mapa e passou a servir como um calendário, baseado na observação de eventos astronômicos cíclicos. Outro fato interessante é que após a sedentarização, tendo as necessidades básicas supridas com menos esforço, sobrava então tempo para se pensar no sentido e propósito da vida. Com os questionamentos sobre o que acontece depois da morte, começam também a surgir os primeiros cemitérios, rituais e cerimônias de preparação para o pós-morte. E durante escavações realizadas no Stonehenge do Amapá, foram encontradas urnas antropomórficas da fase aristé, ou kunani. Além de urnas, também foram encontrados pedaços de vasos que podem ter sido enterrados como oferendas, tendo essas evidências arqueológicas de que provavelmente era um local sagrado, utilizado para estas práticas cerimoniais. A utilização desses artefatos cerâmicos como urnas funerárias é uma característica comum de vários povos amazônicos. Há também outras estruturas parecidas espalhadas por calçoene e por todo o estado do Amapá, principalmente nas regiões de Amapá, Rio Jari, Macapá, Mazagão e Rio Ayapoque. Mas ninguém sabe ao certo quem eram seus construtores e por que parece não haver indícios de habitações próximas aos megalitos. Ficando no ar quem eram essas tribos, onde moravam, persistindo assim por mais um tempo mistério. Mas pelas características das urnas funerárias feitas em cerâmica, indicam que a região foi habitada pelo povo Aravac, que tem como descendentes, os indígenas da etnia Palikur, que atualmente ocupam a fronteira entre Amapá e Guiana Francesa. O local representa hoje, um dos mais importantes sítios arqueológicos brasileiros, e sua importância está relacionada com os indícios de que antigamente, povos com conhecimento avançado já habitaram essa região. Isso tem nos ajudado no processo de mapear e compreender melhor nossa história e origem. O fenômeno que ocorre durante o solstício é equivalente ao de outras construções do mundo usadas como calendário astronômico. Stony Heng, na Inglaterra. Zona Arqueológica de Tulum, no México. Círculo de Guzzec, na Alemanha. Entre outros locais que também foram criados com essa incrível precisão e capacidade de marcar o tempo. Já que o fato de administrar o tempo era fundamental para as civilizações da antiguidade, tendo em outras culturas distantes também como em Abu Simbel no Egito e Tichin Itissá, no México. O Stony Heng do Amapá, certamente é um local que eu gostaria muito de conhecer. E você para onde iria? Já teve oportunidade de conhecer algum sítio arqueológico brasileiro? Deixe seu comentário. Agradeço a sua atenção até aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.